Nossa conversa agora é sobre segurança no trânsito. Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, os acidentes são a segunda maior causa de mortes de jovens no Brasil. A cidade de São Paulo, que tem um dos tráfegos mais complexos da América Latina, registrou em 2018 884 mortes no trânsito. O prefeito Bruno Covas lançou recentemente o plano de segurança viária para o município. A ideia anunciada é transformar São Paulo em uma das cidades com o tráfego mais seguro do mundo. O novo plano, com metas até 2028, prevê seis eixos de atuação. Gestão de segurança viária, mobilidade urbana, desenho de ruas e engenharia, regulamentação e fiscalização, gestão das velocidades, atendimento e cuidado pós-acidente e educação, comunicação e capacitação. Quem analisa a viabilidade do projeto é a Ana Carolina Nunes, da Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo, Cidade a Pé. Oi, Ana Carolina, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Como que vocês receberam esse novo plano? Bom, a gente já sabia que ele estava sendo construído faz mais ou menos um ano e meio que a prefeitura está trabalhando nisso, inclusive enquanto sociedade civil nós ajudamos com ideias. No entanto, o plano traz fundamentos bons, porque, por exemplo, é a primeira vez que a prefeitura assume o uso do conceito visão zero, que é um conceito nascido na Suécia, que coloca que nenhuma morte no trânsito é inevitável, né? E que, então, para que a gente consiga, de fato, reduzir ao máximo as mortes no trânsito, a responsabilidade tem que ser compartilhada, não só entre os usuários do trânsito, então motoristas, enfim, como também pela própria prefeitura, que precisa garantir uma estrutura que minimize os riscos ao máximo. Então, é a primeira vez que a prefeitura usa esse conceito e, de fato, aplica em um plano, e isso é muito positivo, mas a gente ficou um pouco decepcionado quando viu o que foi colocado, principalmente porque as ações que a prefeitura anunciou para agora, sendo que ela já passou da metade, já está na segunda metade da gestão, ainda são um pouco ambiciosos, né? Então, por exemplo, ela prevê uma meta de reduzir o índice de mortes para 6 mortes por 100 mil habitantes, sendo que ela começou a gestão com um índice próximo a 7 mortes por 100 mil habitantes. Então, se ela tivesse feito a adição de casa, né? Por exemplo, continuado construindo ciclovias, como estava previsto no plano municipal de mobilidade, investido dinheiro em sinalização de trânsito, em aumentar a fiscalização pela cidade, que é uma coisa que a gente tem muito concentrada, a gente talvez até já teria alcançado. E eu acho que o principal de tudo isso é que a prefeitura, essa gestão, ela começou logo no primeiro mês, aumentando os limites de velocidade transmarginais. E isso teve um impacto na quantidade de mortes no trânsito, como a gente já previa, e alertava, inclusive tentou barrar isso junto com a circunstância na justiça. E a prefeitura, ela não só, ela aumentou as velocidades nas marginais e não fez as outras coisas que precisava fazer para reduzir as mortes no trânsito. Então, até agora nos parece que é pouco ambicioso o que a prefeitura tem colocado. Exatamente, eu ia comentar justamente isso, que nessa mudança de gestão, teve essa questão dos limites das marginais, e tem a questão também das ciclovias, que na gestão de Haddad foram construídas ciclovias, ciclofaixas, daí na gestão Dória teve ciclofaixas sendo destruídas, enfim, não teve continuidade nesse projeto. O que está sendo colocado agora em relação ao uso de bicicleta na cidade? Bom, para o plano, surpreendentemente, não aparece a execução, ampliação da varia cicloviária para os próximos dois anos no plano. O que a prefeitura anunciou que vai construir alguns quilômetros de ciclovia, mas que ainda é muito abaixo do que estava previsto no plano municipal de mobilidade. Então, pelo plano municipal de mobilidade, era para a rede de ciclovias ser duplicada nos anos seguintes. Então, enfim, nessa gestão e no começo da gestão seguinte. E, além de tudo, tem uma outra questão, que é a manutenção dessa rede. O que a gente viu é que a prefeitura fez pouco a lição de casa de manter o que já estava sendo feito. E isso, eu acho que transmite uma mensagem também para o comportamento dos motoristas. Porque quando ele vê que a estrutura por onde os ciclistas podem circular em segurança, ela está sendo tão mal cuidada, acho que isso dá a entender também que o cuidado dos motoristas com os ciclistas também não é uma coisa tão importante assim, porque essa questão de comunicação é muito forte. Então, quando a prefeitura também fala que vai tentar reduzir as ocorrências ligadas à velocidade excessiva, em relação aos limites de velocidade, isso é contraditório para uma gestão que optou pelo acelera, optou por aumentar os limites de velocidade marginais, quando a redução desses limites de velocidade foi responsável por salvar as vidas de muitas pessoas. Inclusive, passando por São Paulo agora, o que a gente vê depois desses serviços de aluguel, de bike, de patinete, tem muito mais gente andando e usando essas ciclovias e tem muita gente trabalhando. Então, esse pessoal de entrega de comida, por exemplo, tem muita gente que agora trabalha com o uso de bicicleta, do patinete. Então, é um momento de se investir nessa segurança, né? Com certeza. E também a gente tem que destacar que o número de mortes em trânsito brasileiro, e aí eu não falo só de São Paulo, falo do Brasil, ainda é muito alto. O Brasil, no ano passado, saiu a atualização do link da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil hoje é o terceiro país com o maior número de mortes em trânsito no mundo. Então, a gente é um nível muito alto, então precisa ser uma ação muito robusta do poder público, não só no nível municipal, mas no estadual e no federal. E no federal a gente está vendo vários retrocessos, como, por exemplo, a ideia de desativar radares e fiscalização eletrônica nas rodovias federais, né? Então, assim, o que a gente precisaria nesse momento era que as gestões, que a gestão pública se comprometesse com ações robustas e de longo prazo e corajosas, para poder reduzir esse número, né? Porque o que a gente tem é que, assim, no ano passado, só em São... aliás, não no ano passado, em 2017, só em São Paulo, quase 400 pessoas perderam a vida no trânsito, né? Mesmo tendo baixado tanto nos últimos quatro anos, ainda é um volume muito grande de pessoas, né? Em São Paulo, pelo menos uma pessoa é morta, atropelada todos os dias. É um índice que ainda é muito alto. E para a gente reduzir isso, a prefeitura precisa ter coragem, né? Ela precisa ter coragem e ela precisa também botar a mão no bolso. Porque o que a gente viu nos últimos dois anos é que a prefeitura pegou dinheiro do fundo de multas que deveria ser destinado para a segurança no trânsito, para a sinalização viária, para a fiscalização, para melhorar a infraestrutura e colocou uma parte desse dinheiro no recapeamento asfáltico, para fazer asfalto novo, né? Enfim, visando aí uma visibilidade para as eleições de 2018. E aí o resultado é trágico, né? Porque você tem ali um asfalto mais lisinho para as pessoas correrem, enquanto isso, não tem a faixa de pedestres, ou então a ciclovia está toda deteriorada, ou a fiscalização, ela não chega, né? Que em várias partes da cidade ela não chega. Então a gente precisa reequilibrar essas prioridades. Sim. É, precisa de coragem e de vontade política, né? Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí E aí Obrigado.